Mas vamos para a história, cuidado com dor Então a gente está falando de 1998 É, 98? 1998, Marília E todo mundo tem um amigo que é mais devagar, né? Sabe, aquele que parece que não sai da primeira marcha Que espera as coisas ficarem mais... Sabe, é o 38640, que vocês nem sabem o que é o 386, mas tudo bem Se fosse um videogame ia ser o Atari Ele sai com essa moça E, cara, no meio da madrugada, ele me liga desesperado Ele estava na casa da moça, os dois Adultos, obviamente Era um amigo meu bem mais velho Estava na faculdade E ele liga desesperado Pelo amor de Deus Eu matei uma pessoa, falei, como é que é? Então vamos chamar a polícia Não, porque não sei o que Eu falei, onde você está? Eu estou na casa da minha namorada, assim, assim, assado Aí, cara, olha só o que aconteceu Falei, pô, tá bom, né? Vamos lá Fui lá ver Chego Aquela situação armada A menina dormindo Falei, o que você me chamou aqui? Falei, não, porque aconteceu uma coisa Falei, o que aconteceu? Conta a história Ele virou pra mim e falou assim Não, a gente estava no meio do negócio E aí, eu estava com ela aqui, assim De repente, ela vira e fala assim Me bate Aí, eu fingi que não era comigo Isso, o cara contando Aí, de novo, ela Me bate Aí, eu fingi que não era comigo Aí, ela falou Aí, ela gritou Me bate Aí, ele falou Aí, deu um tapinha na bunda dela Nessa Essa menina vira de frente E dá um tapão na cara dele E fala assim Me bate que nem homem Eu consigo imaginar a cara do idiota do fulano, né? Fazendo assim E devolvendo E ele nocauteou a menina Quer dizer É Quando a gente fala assim É importante a gente ter noção das coisas, né? Eu fico pensando Se ele fosse um pouco mais burro Um pouco mais forte Olha a tragédia Ou eu fico pensando Se a menina fosse mais forte E aí? Eu falei, ó O negócio é o seguinte Se eu fosse o pai da menina Eu te dava uma surra Chamava a polícia Acabava com a tua vida Mas presta atenção Nós vamos pegar Vamos levar no hospital Porque é assim A menina acordou no processo Ela me viu lá Não estava entendendo nada E aí, eu muito Vocês precisam entender o que é eu contando isso pra menina Porque ele estava morrendo de vergonha Aí eu falei Olha, deixa eu te explicar uma coisa E a menina olhava pra mim assim Num vexame Numa vergonha Numa coisa E eu vou ter que te levar pro hospital Porque você foi nocauteada Eu não sei o que pode ter acontecido Ele me ligou porque Na época eu ainda não fazia medicina Eu queria fazer medicina E a gente tem essa Essa coisa, né? Quando a gente quer fazer medicina O povo acha que a gente já é médico Quando você está na faculdade Tua família te trata como se médico você fosse Só que quando você se forma Todo mundo corre e fala Ó, recém formado, hein? Cara, no final das contas Eu levei a menina no pronto-socorro E pra eu explicar o que está acontecendo? Porque ele ficou com vergonha É assim, só em Marília É só em Marília Pra acontecer um negócio desse Porque E sabe o que eu imagino? Eu cheguei no pronto-socorro E assim Parecia que as pessoas se conheciam Sabe como é que é? O cara do pronto-socorro Não ficou tão Assustado assim Com a menina lá A menina Ela estava meio que em casa Eu falei Cara Será que eu caí num golpe? Isso já aconteceu, velho? Não é possível E Aí eu fico pensando assim O nível de De preocupação das pessoas Com as coisas Como assim? Sabe? Você chama A menina chama o namorado Pra fazer as coisas Na casa dela E O cara tá achando Que vai namorar Vira um UFC Aí dá um caô E aí? O que você faz? Quem que você chama? Chama o idiota Do Paulo Né? Eu sei que foi uma situação Na minha vida Que eu fiquei Sério Eu fiquei muito preocupado Nunca tinha contado Essa história Assim ao vivo Era sempre uma Anedota Que eu contava Pelo Eu contava nos jantares Assim com essa história Desse povo que é mais Afoito E gosta de trocar carinhos Com força Né? Então Sabe? Você que gosta Pega leve Vai devagar Vai saber E outra Saiba o que você quer Dependendo de quem você pedir Né? Hoje as meninas Treinam pra caramba De repente Você sair com uma moça Que Que tem esse tipo de hábito Você pode se dar mal Viu? Falando pra você Até hoje Tem umas meninas Que lutam Que fazem umas coisas Já pensou? Ó Fica o aviso De quinta-feira Quinta-feira Semi Tamo quase lá Né? Então Cara Pior que Pâmela 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 Vocês tem que parar Com essas brincadeiras Vocês se arriscam muito Vocês não sabem Com quem vocês estão lidando Meu Deus do céu É muita coragem Me bate Me bate Que nem homem Ou coisa errada Da vida A pessoa Ela quando quer fazer Uma coisa errada Né? É Que isso não é Nenhuma coisa errada Isso é um Sei lá Cara Isso é um peido mental Que a pessoa tem Naquele momento E Sabe A Verônica Imagina a Júlia e Pouca Imagina Você tomar um soco dela Você vai buscar os dentes Na nuca Negativo Você Tá louco Eu hein Lembrem assim Se for conveniente Pra vocês Aperta o botão De seguir aí Eu tenho recebido Algumas mensagens Não são muitas De que Precisou seguir Mais de uma vez Porque A plataforma derrubou Eu recebi isso Do Instagram E do Youtube Pelo sim Pelo não Aperta o seguir aí Garante que você vai Tá comigo aqui Todo dia De manhã Uma sete da manhã Tamo aqui fazendo card Trocando ideia Pra deixar o dia melhor Combinado? 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 Combinado?